Neste vídeo, vamos mostrar as nove atletas mais bonitas das Olimpíadas de Paris 2024, que não só são impressionantes em suas modalidades, mas também se destacam fora das competições com sua presença e estilo. Prepare-se para conhecer essas incríveis esportistas que combinam talento, força e beleza, conquistando corações e se tornando verdadeiras musas dos Jogos Olímpicos. Em nono lugar, Tiochida. Tiochida é um nome que vem ganhando destaque no mundo esportivo, especialmente no badminton. Essa talentosa jogadora japonesa não se destaca apenas por sua incrível habilidade competitiva e conquistas em torneios, mas também por sua aparência marcante, que lhe rendeu o título de deusa do badminton. Nascida no Japão, Tio demonstrou desde cedo um talento excepcional para o esporte. Com o apoio da família, iniciou os treinos de badminton ainda na infância e rapidamente se destacou em competições juvenis, conquistando popularidade. Com muito esforço e talento, Tiochida consolidou-se na seleção japonesa, acumulando experiência em competições internacionais. Ela se movimenta com flexibilidade e toma decisões táticas rapidamente, o que a torna uma oponente formidável. Seus jogos são emocionantes, repletos de velocidade e força, encantando o público e criando momentos de tirar o fôlego, especialmente nos pontos decisivos. Desde que começou a competir ao lado de Yuki Fukushima, em 2016, Tio conquistou seu primeiro título internacional. Mais tarde, formou uma bem-sucedida dupla com Naomi Matsuyama, tornando-se uma peça-chave nas duplas femininas do Japão. Essa parceria vitoriosa rendeu títulos importantes, como o Super 750 e o Super 1000, em competições que vão desde o Desafio Internacional do Vietnã até o All England Badminton Open. O carisma de Tio vai além da quadra. Seu rosto bonito, sorriso cativante e figura esbelta atraem uma legião de fãs leais. Seja durante os momentos intensos dos jogos, encharcada de suor ou nos sorrisos após as partidas, ela sempre capta a atenção das câmeras e do público. Sua beleza complementa suas conquistas esportivas, fazendo dela um ídolo para muitos jovens. Nas Olimpíadas de Paris de 2024, Tio Shida mais uma vez demonstrou sua força e compostura em quadra, impressionando com sua elegância e presença. Embora não tenha conquistado a medalha de ouro, sua performance na disputa pelo bronze foi notável, contribuindo não apenas para a força da equipe de badminton japonesa, mas também adicionando um toque especial à paisagem dos Jogos Olímpicos. Em oitavo lugar, Zera Gunis. Zera Gunis é um nome reconhecido não apenas na Turquia, mas também na comunidade global do vôleibol. Como integrante da seleção feminina de vôlei da Turquia, ela se destacou tanto por seus resultados excepcionais em quadra, quanto por sua beleza, ganhando o título de Vênus do Vôleibol. Nascida em 7 de julho de 1999, em Istambul, Zera começou sua trajetória no esporte aos 12 anos, ao se juntar à equipe juvenil do Fenerbahçe. Com sua notável altura de 1,97 metros e reflexos rápidos, ela logo se tornou uma peça fundamental da equipe. A carreira de Zera é marcada por conquistas significativas. Em 2017, representou a Seleção Turca Sub-23 no Campeonato Mundial de Vôleibol Feminino Sub-23, ajudando o time a conquistar o título. No mesmo ano, participou do Campeonato Europeu, garantindo a medalha de bronze, o que a fez se destacar no cenário internacional. Seu desempenho só cresceu desde então. Em 2018, Zera jogou pelo time turco no Campeonato Mundial de Vôleibol Feminino, ajudando a equipe a alcançar as quartas de final. Em 2019, competiu na Liga Mundial de Vôleibol Feminino, desempenhando um papel de destaque ao bloquear repetidamente os ataques adversários e contribuindo para que a Seleção Turca ficasse com o vice-campeonato. As Olimpíadas de Tóquio, em 2021, foram um marco em sua carreira. Embora a Turquia tenha sido eliminada nas quartas de final, Zera demonstrou suas habilidades de bloqueio e ataque de classe mundial, tornando-se um verdadeiro muro para seus adversários graças aos seus movimentos ágeis e impressionante capacidade de salto. Nas Olimpíadas de Paris, Zera liderou novamente a Seleção Turca, superando inúmeros desafios e conquistando vitórias importantes. Em uma partida contra a República Dominicana, após ficar fora do jogo de abertura devido a uma lesão, ela retornou com grande desempenho, marcando nove pontos cruciais e inspirando toda a equipe com sua força e determinação, levando o time a uma vitória emocionante. Além de suas conquistas esportivas, Zera também atraiu muitos fãs por sua aparência marcante, com olhos brilhantes, um nariz bem delineado e traços esculpidos que sempre chamam a atenção das câmeras, seja suando em quadra ou sorrindo em entrevistas pós-jogo. Sua popularidade se reflete em sua presença nas redes sociais, onde ela reúne milhões de seguidores, consolidando seu status como a verdadeira deusa do vôleibol. Em sétimo lugar, a Visha Semberg. Em 2021, durante as Olimpíadas de Tóquio, a Visha Semberg fez história na competição feminina de taekwondo até 49 quilos. Em meio a adversárias altamente qualificadas, ela, inicialmente considerada uma azarão, demonstrou uma perseverança notável e habilidades técnicas excepcionais. Lutando com determinação até o fim, conquistou uma medalha de bronze, um marco não apenas em sua carreira, mas também para Israel, sendo o melhor desempenho do país no taekwondo olímpico até então. Um avanço histórico. A Visha se tornou a atleta mais jovem de Israel a conquistar uma medalha olímpica. A Visha vem de uma família multicultural. Seu pai é descendente de judeus Ashkenazi, enquanto sua mãe é de origem sefardita e Mizrahi. Crescer em um lar com tantas influências culturais diferentes pode ter contribuído para sua forte determinação em perseguir seus sonhos com coragem. Ela começou a praticar taekwondo aos seis anos de idade e o esporte rapidamente se tornou o foco de sua vida. Seu treinamento progrediu de simples aulas extracurriculares de 40 minutos semanais para sessões intensivas de até seis a oito horas diárias na vida adulta. Essa dedicação absoluta foi a base de seu sucesso. A carreira de Avisha no taekwondo teve início nas competições em Israel. Em 2012, ela conquistou a medalha de ouro no aberto de cadetes de Israel na categoria até 33 quilos durante um evento em Ashdod. Seu desempenho continuou em ascensão e, em 2016, com apenas 15 anos, ela obteve a medalha de bronze no Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo em Burnaby, Canadá, na categoria até 46 quilos. Essa conquista trouxe mais atenção e elogios à jovem atleta. O sucesso de Avisha nunca foi por acaso. Por trás de suas vitórias, há um histórico de treinos extenuantes, lesões e superação de desafios. Ela enfrentou concussões, fraturas no nariz e nunca desistiu. Pelo contrário, essas dificuldades apenas fortaleceram sua determinação em seguir em frente. A consagração de Avisha veio com sua performance nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. Ainda naquele ano, ela conquistou medalhas de ouro em competições como o Aberto de Montenegro em Podgorica e o Aberto da Bósnia e Herzegovina em Sarajevo, na categoria até 53 quilos. A beleza de Avisha vai além de seus traços faciais. É uma luz que vem de dentro, refletindo a coragem e o espírito de cada batalha que enfrenta no tatame. Em sexto lugar, Lieke Klaver. Com oito anos, entrou pela primeira vez no clube de atletismo de Grootbrook. Talvez nem ela imaginasse que, algum dia, se tornaria um dos maiores destaques das pistas. O tempo passou rapidamente e aquela garotinha já brilhava na arena internacional. Em 2014, com apenas 15 anos, Klaver fez sua primeira aparição no Campeonato Mundial Sub-20. Nos anos seguintes, parecia imbatível, constantemente superando seus próprios recordes. Do Campeonato Europeu Sub-20 ao Campeonato Holandês de Atletismo Indoor, seu nome se consolidava cada vez mais no mundo do atletismo. Ainda jovem, Klaver surpreendeu ao vencer o Campeonato Holandês Adulto nos 200 metros. No entanto, sua jornada não parou aí. Decidida a se desafiar mais, voltou suas atenções para os 400 metros. A partir de 2018, Klaver passou a se destacar nessa nova prova, obtendo grandes resultados nos campeonatos holandeses e brilhando na Diamond League. Ela se tornou a segunda holandesa a quebrar a marca dos 51 segundos nos 400 metros, um feito histórico. Nas Olimpíadas de Tóquio, embora não tenha alcançado seus objetivos em provas individuais, destacou-se na corrida de revezamento, onde, junto com sua equipe, demonstrou força e entrosamento excepcionais. Em 2022, Klaver brilhou novamente, ajudando a equipe holandesa a conquistar a medalha de prata no revezamento 4 por 400 metros feminino no Campeonato Mundial e alcançando sucesso em provas individuais. Em 2023, Klaver continuou imparável. Após conquistar a medalha de prata nos 400 metros no Campeonato Europeu Indoor, ela obteve novos triunfos na Diamond League. No Campeonato Mundial de Budapeste, subiu ao pódio junto com suas companheiras no revezamento 4 por 400 metros, consagrando-se campeã mundial. Conhecida como a Deusa Loira, Klaver não é apenas admirada por sua força. Sua beleza chamou a atenção da mídia, resultando em colaborações com marcas esportivas e revistas de moda. Sua imagem se tornou comum em anúncios e capas de revista. Entretanto, para Klaver, embora a atenção pela sua beleza seja uma forma de reconhecimento, ela deseja ser lembrada principalmente por seu espírito de luta nas pistas. Em uma entrevista, declarou, A beleza é temporária, mas a glória da vitória e o esforço suado são o que mais valorizo. Em quinto lugar, Yulia Levchenko. Sua carreira esportiva pode ser descrita como a de uma garota prodígio. Nascida em Kiev, Ucrânia, em 1997, uma cidade conhecida por produzir muitos atletas notáveis, Yulia encontrou um ambiente fértil para desenvolver seus talentos atléticos. Aos 13 anos, Yulia já demonstrava um talento excepcional para o atletismo. Seu treinador logo percebeu seu potencial e a guiou na especialidade de salto em altura. Com o passar do tempo, ela não apenas se destacou em competições nacionais, mas também começou a conquistar resultados expressivos em eventos internacionais. Seu momento de destaque veio no Campeonato Mundial de Atletismo de Londres, em 2017. Na época, com apenas 19 anos, Yulia conquistou a medalha de prata ao saltar 2 metros e 1 centímetro. Essa façanha chamou a atenção do mundo e consolidou seu status no cenário do atletismo global. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Yulia voltou a mostrar sua força. Embora não tenha conquistado uma medalha, saltou 1,96 metros, comprovando sua competitividade contínua no salto em altura. Apesar de não ter alcançado seu melhor desempenho, ela conquistou o respeito e a admiração do público em todo o mundo. Para Yulia, o fracasso não é um obstáculo, mas uma motivação para continuar progredindo. Ela declarou após a competição que trabalharia ainda mais para alcançar resultados melhores nas próximas disputas. Nos Jogos Olímpicos de Paris, Yulia participou da classificatória de salto em altura feminino, superando a marca de 1,89 metros. Embora esse resultado não a tenha levado à final, sua popularidade e apoio dos fãs não diminuíram. Suas contas em redes sociais têm centenas de milhares de seguidores, não apenas da Ucrânia, mas de todo o mundo. Alguns a acompanham por sua beleza, outros pela sua performance no esporte, tornando-se seus apoiadores fiéis. Em suas redes sociais, os fãs podem ver tanto o lado heróico de Yulia suando nos treinos quanto sua vida cotidiana encantadora. Sua figura esguia, olhos profundos e sorriso confiante a tornaram conhecida como a Barbie do salto em altura. Yulia é mais do que uma atleta determinada. É também um ícone da moda, sendo procurada por diversas marcas por sua beleza e elegância. Em quarto lugar, Dalia Birod. Dalia Bilodid nasceu em 10 de outubro de 2000, em Kiev, Ucrânia. Como filha de um treinador de judô, ela esteve em contato com o esporte desde a infância. Durante seu crescimento, seus pais incentivaram seu envolvimento esportivo, e sua trajetória no judô pode ser descrita como notável. Bilodid chamou a atenção internacional pela primeira vez em 2017. Com apenas 17 anos, ela competiu no campeonato mundial de judô e conquistou a medalha de ouro na categoria feminina até 48 quilos, tornando-se a mais jovem campeã mundial de judô da história. Esse feito não só impressionou o mundo do judô, mas também a transformou em um ídolo esportivo na Ucrânia. Nos anos seguintes, suas conquistas se tornaram ainda mais impressionantes. Em 2018, Dalia defendeu com sucesso seu título no campeonato mundial de judô, sendo a primeira atleta ucraniana a vencer o campeonato em dois anos consecutivos. Em 2019, nos Jogos Europeus, ela conquistou mais uma medalha de ouro, reafirmando seu domínio na arena internacional. Além de seu desempenho excepcional nas competições, Dalia Bilodid também é conhecida por sua beleza, o que a tornou uma verdadeira musa para muitos. Com sua figura alta, longos cabelos loiros, olhos azuis claros e um charme ucraniano único, ela se destacou também fora dos tatames. A mídia a apelidou de deusa do judô, e ela frequentemente aparece em capas de revistas de moda, se tornando o novo destaque da indústria. Seja competindo ou em aparições públicas, Dalia sempre mantém uma postura calma e serena, refletindo seu amor pelo judô e sua atitude positiva perante a vida. Em uma entrevista, ela afirmou que o judô é mais que um esporte, é parte de sua vida. Em terceiro lugar, Katie Bolters. Katie mostrou um talento atlético excepcional desde a infância. Vinda de uma família apaixonada por esportes, ela foi especialmente influenciada por sua mãe, que era treinadora de tênis. Com apenas cinco anos, Katie começou a praticar tênis, e o caminho para o sucesso foi marcado por desafios e superações. Em 2014, fez sua estreia no Aberto da Austrália, e junto com sua parceira, conquistou o título de duplas, marcando o início de sua jornada como uma presença notável no mundo do tênis. No entanto, a carreira profissional de Katie não foi livre de dificuldades. Além de enfrentar a forte concorrência das melhores jogadoras do mundo, ela também teve que lidar com lesões recorrentes que a afastaram de competições importantes, impactando sua classificação e confiança. Apesar disso, a jovem atleta mostrou uma determinação inabalável. Com treinos mais rigorosos e um programa de reabilitação mais eficiente, Katie conseguiu se recuperar e retomar seu lugar na cena internacional. Em 2022, teve um ano de destaque ao avançar para as quartas de final no WTA 250 de Birmingham. No mesmo ano, no torneio de Wimbledon, alcançou a terceira rodada de um Grand Slam pela primeira vez, provando sua força e resiliência. O ano de 2023 marcou um grande avanço em sua carreira, quando venceu seu primeiro título de simples no WTA 250 em Nottingham. Em 2024, Katie se superou mais uma vez, conquistando o título do WTA 500 no San Diego Open e vencendo novamente o Nottingham Open, demonstrando sua força e carisma com uma sequência de vitórias impressionantes. Além de suas conquistas nas quadras, Katie cativa por sua presença marcante, com sua figura alta, cabelos dourados e sorriso encantador, conquistando inúmeros fãs. Ela já apareceu na revista Vogue, revelando um lado que vai além da vida de atleta. Sua beleza não se limita à aparência. Ela é refletida em seu caráter e espírito. Katie é uma atleta dedicada e solidária, participando ativamente de diversas ações de caridade, ajudando grupos desfavorecidos e promovendo o esporte. Ela colabora com várias organizações, apoiando a educação física infantil e a construção de instalações esportivas em áreas carentes. Esses gestos altruístas conquistaram não apenas o respeito da sociedade, mas também uma base de fãs ainda mais ampla. Em segundo lugar, Alissa Newman. Durante os Jogos Olímpicos de Paris, uma celebração de twerking tornou-se viral nas redes sociais, atraindo inúmeras curtidas e grande atenção dos internautas. Essa dança vibrante e marcante foi protagonizada pela talentosa deusa do salto com vara do Canadá, Alisha Newman. Nascida em 29 de junho de 1994, Newman sempre demonstrou interesse por esportes. Iniciou sua trajetória na ginástica, mas, aos 14 anos, uma lesão a fez abandonar a modalidade e mudar para o salto com vara. Desde sua transição, Newman rapidamente se destacou, revelando um talento excepcional. Durante sua época de faculdade, tornou-se uma estrela do time da escola e em 2017 conquistou o Campeonato Feminino de Salto com Vara no Campeonato de Atletismo da NCAA, marcando o início de sua ascensão na carreira. Em 2018, Newman participou dos Jogos da Commonwealth, onde ganhou a medalha de ouro, consolidando sua posição como uma das melhores saltadoras com vara do mundo. No mesmo ano, na IAF Diamond League em Doha, ela alcançou um recorde pessoal de 4,82 metros, quebrando o recorde nacional canadense e se estabelecendo como uma referência global no esporte. Nas Olimpíadas de Paris 2024, Newman atingiu outro ápice em sua carreira. Apesar da forte concorrência, seu desempenho foi consistente, garantindo-lhe a medalha de bronze com um salto de 4,85 metros. Esse resultado não só superou seu recorde pessoal, mas também a destacou mais uma vez no cenário internacional. Além de suas conquistas esportivas impressionantes, a popularidade de Newman nas redes sociais cresceu significativamente. Seu sucesso não é apenas devido às suas habilidades atléticas, mas também ao seu charme pessoal. Seja desfilando com elegância em um tapete vermelho ou exibindo seu estilo no dia a dia, Newman esbanja confiança e beleza. Esse carisma a transformou na queridinha das marcas de moda e em uma figura requisitada para campanhas publicitárias. Aparições frequentes em capas de revistas de moda e convites para eventos do setor reforçam sua imagem como um ícone de estilo e uma personalidade que transcende o mundo dos esportes. Em primeiro lugar, Alika Schmidt. Alika Schmidt, frequentemente destacada pela Sports Illustrated como uma das atletas mais bonitas do mundo e descrita pelo The Sun como a atleta mais sexy, é muito mais do que uma supermodelo nas Olimpíadas. Nas redes sociais, ela acumula mais de 5 milhões de seguidores, onde compartilha clipes de seus treinos diários, revelando a vida real de uma atleta. Cada uma de suas postagens atrai milhares de curtidas e comentários, não apenas pela sua aparência deslumbrante, mas pelo amor e dedicação que ela demonstra pelo esporte. Nascida na Alemanha em 1998, Alika Schmidt traz um nome tão radiante quanto uma estrela de cinema, representando a fusão entre velocidade e paixão. Desde pequena, ela demonstrou um talento impressionante para o atletismo, como se tivesse nascido para brilhar nas pistas. No Campeonato Europeu Juvenil de 2017, Alika conquistou a medalha de prata no revezamento 4x400 metros, um feito que não só lhe trouxe glória, mas também abriu portas para uma carreira internacional no atletismo. Desde então, Schmidt passou a competir nas principais competições do mundo, tornando seu nome amplamente conhecido e sua beleza um tema recorrente na mídia. No entanto, ela nunca desejou que a atenção estivesse apenas em sua aparência. Com suor e conquistas, Alika provou que não é apenas um rosto bonito, mas uma verdadeira atleta de alto nível. Em 2021, no Campeonato Europeu de Atletismo Indoor, ela se destacou na prova individual dos 400 metros, alcançando a final e marcando um novo patamar em sua carreira. Embora não tenha conquistado uma medalha naquela competição, seu esforço e progresso foram amplamente respeitados. Érica, com seu carisma natural, poderia facilmente se contentar com a atenção superficial, mas optou por se aprofundar em sua jornada no atletismo. Sua dedicação ao esporte e paixão pela competição nunca diminuíram. Para alcançar resultados melhores, Alika não hesita em se desafiar ao máximo, mesmo em treinos intensos que muitas vezes a levam à exaustão. Nela, a busca pela corrida e o empenho vão muito além da beleza externa, tornando sua paixão e dedicação seu maior e mais admirável atributo. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.